Você já deve ter ouvido falar em Celso Cavallini, o cara tem um canal no YouTube e fala de tudo O currículo do cara é extenso, faixa preta jiu-jitsu, já fez cursos com o exército, mergulhou com o tubarão O cara já fez de tudo, mas será que ele é um sobrevivencialista? Vem comigo! O vídeo de hoje é o oferecimento da Invictus, uma marca focada em oferecer equipamentos táticos e casuais de alto padrão para pessoas exigentes Se você já pensou em adicionar funcionalidade e resistência nas roupas e acessórios do seu dia a dia, a Invictus com certeza será o melhor caminho Com a maior variedade de produtos dessa área no mercado nacional, você vai encontrar tudo o que precisa para ficar mais preparado para os acontecimentos inesperados do dia Sejam eles pequenos problemas ou até mesmo emergências Pensando em atender diferentes missões, a Invictus traz a nova linha de mochilas no mercado, que contam com três variações diferentes Uma para cada tipo de necessidade de espaço Totalmente modulares, reforçadas e com divisórias inteligentes, a Citizen, Rover e Giant serão ideais para carregar seus equipamentos em qualquer situação Além disso, muitos outros lançamentos surgiram neste último mês e merecem a sua atenção Então, vale a pena conferir o site invictus.com.br para conhecer essa marca que nos apoia há tantos anos Lembre-se, com a Invictus você está preparado para tudo Cara, a chamadinha é clichê porque Celso acho que dispensa apresentações, cara Cara, que legal estar aqui na tua casa conversando contigo Que casa? Selva Amazônica Puta, é verdade, esqueci disso Lá no meio, chegamos de helicóptero Olha o tamanduá ali Olha o tamanduá E a onça? E aí, Celso? Como é que você está, cara? Graças a Deus, bem Que bom Prazer ter vocês aqui Cara, espero que vocês gostem da minha participação lá no portal A gente gravou, sei lá, oito ou dez vídeos para o portal O próximo de dez vídeos, é Celso está lá com a gente, já fez um vídeo de apresentação Agora entrou com todo o material dele De modo mais intenso lá no portal Então, assina o portal, o link está aqui na descrição Confere lá Mas, Celso Tu tens um currículo legal Para quem te conhece já Já fez de tudo nessa vida Até porque a TV te levou para muitos lugares Cara, a TV me deu muitas oportunidades De fazer coisas incríveis Porque, pô, primeiro foi muito tempo de TV Foram quase 30 anos de TV E porque, na época, não existia YouTube Internet, a TV era o que bombava E eu tive oportunidades, assim, incríveis Até que, por exemplo Cursos com militares Que até os próprios militares não tem condição de fazer Porque eu fazia cursos no Exército da Marina e na Aeronáutica E muitas vezes eles não conseguem fazer curso Em outras Forças Armadas, treinamentos e tal Fora visitar lugares que não eram abertos ao público Porque, sei lá, a gente conseguia, através da pauta Entrar numa caverna junto Com um geólogo ali Para explicar coisas que o público normalmente não conseguia E, às vezes, até outros geólogos não conseguiriam entrar Porque aquela área estava sendo estudada por um outro cara Então, foram muitas oportunidades E eu aprendi muitas coisas legais É uma vida de vivências que eu tive Eu sou muito grato Muito grato para a minha vida E mesmo que seja por força do trabalho Tu aprendeu É inegável Estava lá, você vivenciou, aprendeu A ideia do repórter é aprender Tu fez coisas que sobrevivencialistas sonham em fazer Isso te trouxe uma mentalidade gigante, né? Trouxe muitas vivências E abriu meus olhos quanto a várias coisas, assim Vamos falar, antes de entrar em sobrevivencialismo Por que eu estudo tanto sobrevivência? Porque, cara, se eu quero fazer uma expedição Seja para gravar ou para o prazer Na época, obviamente, para gravar Para o meio da floresta amazônica Aqui, por exemplo No meio da floresta amazônica Eu preciso chegar lá para gravar com um índio Que seja, um exemplo Eu preciso chegar lá, gente E você tem que atravessar a floresta Se você não tiver noções de sobrevivência Quem vai cuidar de você? Você precisa da expertise para fazer esse acesso Exatamente Você precisa para se cuidar Porque a TV não é mágica Você não vai com... Não adianta você ir com dois seguranças Se não ficar também tem que ser... Você vai com guia, mas você tem que se cuidar E essa mesma noção, ela vale Para o conceito de sobrevivencialista E eu vejo, assim, dado esse panorama do Celso De aprendizado Que está em todos os pilares do sobrevivencialismo Hoje, você se considera um sobrevivencialista? Você tem essa visão como a gente pensa das coisas? Tenho, compartilho E eu não tenho a romantização que as pessoas têm sobre o sobrevivencialismo Que é importantíssimo Porque eu acho que vocês também não têm Vocês são muito pé no chão Muito A gente estava até aqui batendo papo sobre sobrevivencialismo de longa duração De mais de cinco anos Assim, eu sei que a gente tem um limite Eu tenho um limite sobrevivencialista Por exemplo, eu posso guardar alimentos Estocar alimento Que vai me manter por um tempo Mas e quando esse alimento acabar? O que eu faço? Eu não sou eterno Não sou um sobrevivencialista que pensa em ser eterno Eu penso em passar crises Ah, mas aí eu tenho uma plantação Tá, mas você produz semente? Ou você sabe como produzir sementes Para depois da primeira colheita Ah, mas eu estoco semente Você estoca, mas a semente vai acabar um dia Se eu estoco e vai acabar Ah, mas eu sou um cara que Eu tenho minha autossustentabilidade de energia Porque eu tenho um sistema solar e baterias Você já parou para pensar que a vida útil em uma bateria É de três a cinco anos? Vamos supor que a gente tenha uma invasão alienígena aqui Como é que você vai conseguir Colocar outra bateria depois de cinco anos? Entendeu? Então eu penso no sobrevivencialismo Como uma maneira de gerenciar crises Podem ser crises até longas Essas paredes que a gente esbarra Como está citando agora É também o nosso pensamento A gente consegue enxergar Que tem coisas que não são sustentáveis Quando a gente fala em se mudar para o interior E você cultivar todos os seus alimentos Dependendo do bioma Você não consegue plantar tudo Logo, você não tem uma alimentação completa Você vai ter que suprir de outra maneira E sobre estocagem, como tu falou Não dá para estocar por uma vida inteira Para a sua vida e dos seus filhos e dos próximos Não dá Vai ter um limite Tem Se você precisar de um galpão gigantesco Para botar uma arca de não é, cara Enfim, uma caixa de pandora E tem outras limitações Que as pessoas não pensam Que assim Putz, tem uma hora que você vai precisar de um médico Você é médico Mas tem uma hora que você vai realmente precisar de um médico Você pode ter que fazer uma cirurgia de emergência E aí vai tudo por água abaixo O que não quer dizer Que isso, de alguma forma Manche o ideal sobrevivencialista Não, você precisa É o básico Gente, pelo amor de Deus Vocês precisam ter Mas não pensem nisso como uma coisa eterna Pensem como uma maneira de encarar uma grande crise ali Porque se tiver uma grande crise Eu acho que vão ter grandes crises A história mostrou grandes crises A gente quase teve uma agora com uma pandemia Não chegou Graças a Deus Levamos um baita susto A gente vai precisar de gente assim Porque o que vai acontecer Eu vou te dizer o que vai acontecer Se a gente tiver Por exemplo Uma pandemia Na minha humilde opinião aqui Se a gente tiver uma mega pandemia Vai todo mundo correr para o mercado Pegar papel higiênico Comprar papel higiênico E comprar tudo que tem no mercado E aí vai ficar muita gente sem ter o que comer Porque pouca gente comprou tudo E o sobrevivencialista Ele já tem em casa Ele não vai precisar fazer isso E tirar a comida da boca O mercado da tua cidade Se houver uma aglomeração geral Não dá conta de Não Cara De 10% Nem isso Entendeu Essa consciência De sobrevivencialista Que a gente Coloca no canal Com muita consciência Para vocês E eu estou falando isso com o Celso Porque ele é um sobrevivencialista Porque tem um cara da cidade Né Celso Tem um cara do centro de São Paulo Nascido e criado de São Paulo E às vezes as pessoas Tem muita pergunta lá no nosso canal Tipo Ah se eu sou da cidade Eu não consigo ser um sobrevivencialista Tu acha Hoje tu está numa situação Um pouco mais aquada da cidade Mas hoje a tua vida Tu vê como De um sobrevivencialista Tu tem na tua casa Situações que Te confortam Entre aspas Numa situação dessa Como tu está falando agora Por exemplo Sim Eu me considero um cara Que consegue ser autossuficiente Por um período Por alguns anos Mas eu tenho consciência Que depois disso A gente vai precisar voltar A ter uma vida em comunidade De trocas de algum jeito Agora Tem coisas que mesmo Que você queira fazer Não são possíveis Porque tem um limite de bolso As pessoas acham que a gente é milionário Porque tem um milhão de Tem um limite de bolso Tem um limite de Logística na sua família E uma série de outras coisas A gente estava até conversando isso ali Fora do ar É muito mais questão De você ter pé no chão E de ter alguma consciência Do que você querer Fazer um milagre Entendeu? Ah, vou mudar Para o meio do mato E vou viver Numa cabana Isolada Nós trabalhamos com Essa palavra Influenciador Mas com muita consciência Tudo que a gente fala Justamente para não botar Pessoas enrascadas Então o cara que leva As pessoas Para o outdoor Para se aventurar Para curtir a natureza Ter uma qualidade de vida A gente foca muito E o cara ser mais preparado E mais responsável Pela sua própria vida Mas de uma forma Muito tranquila Celso Consigo muito falar No teu canal também De não botar o cara Numa enrascada A não ser aqui Abitolado Porque tudo tem um limite Para ser um preparador Além de muito conhecimento E muito pé no chão Para não ser Tente dinheiro também Ter uma casa Autossuficiente Como os mais Fervorosos Sobre preparadores Falam Exige uma grana farrada Não dá para improvisar Tudo Tanto que a gente está Nessa batalha Vocês estão nessa batalha Vocês são canal Subvencialista Há quanto tempo Vocês estão nessa batalha Até conseguir agora Ter o rancho E ter uma coisa Mais própria E mesmo assim Estão construindo coisas Ou seja Vocês não estão No patamar que vocês Queriam chegar Vocês ainda estão Construindo porque falta Você tem dinheiro Que tem que envolver Que tem que gastar É tempo É um monte de coisa E outra coisa A gente não consegue Se desconectar Das facilidades Moderno Não tem jeito Isso é uma contradição Que a gente estava até brincando Você ensina a fazer fogo primitivo Lá no canal Eu vou lá Ensina a fazer fogo com pauzinho Que é a forma mais primitiva De fazer fogo Aí eu pego Eu estou capturando isso Com uma câmera 4K E vou colocar na internet Vocês percebem O tamanho da contradição disso Isso não é uma hipocrisia Vocês tem que entender Que assim Não é porque Você pega o Humberto Que é um fenômeno Bushcraft Amigão nosso aí Faz fogo com pauzinho Você acha que o Humberto Ele toma café da manhã Almoça e janta Fazendo fogo de fricção Fogo de fricção Gente Não é As pessoas se iludem Um pouco com essa Com essa coisa Porque estamos citando Bushcraft Porque é o supra-sumo Da sobrevivência Da sobrevivência O Humberto Que está na plataforma Do sobrevivência Ele é um cara Que não vai passar perrengue Se faltar Um modo de fazer fogo Para ele se alimentar Ou se aquecer Ou espantar um animal Então é importante Você saber essas artes Para ter mais um plano B ou C Na tua sobrevivência Mas é por isso Que o cara Usa todas as refeições Que ele faz com fogo Por atriz Não Isso com a gente também A gente se prepara Mas não é para 100% do tempo O Cavallini Sobrevivencialista Acredita numa defesa Adequada Mínima Para sua residência Para proteger tua família Totalmente Eu sou armamentista Acredito em alarme Câmera Aqui está tudo monitorado Tudo que eu puder Tem um limite de grana Claro Mas tudo que eu puder Ter para dificultar Eu vou ter A minha família A segurança da minha família Isso não tem preço Não tem Não tem mimimi É o que eu puder fazer Eu estou aqui na tua casa Hoje Celso E tu me mostrou Com muito prazer Aqui Selva Amazônica Selva Amazônica Que você deixou aqui Com o helicóptero Daquele De guinaste Você trazido pelo helicóptero Do exército Descendo de papel Rapaz Eu estou na tua casa Aqui Tu me mostrou aqui Com muita satisfação Porque é um projeto teu Né E Eu vejo que tu fez Muita coisa Com muita Mentalidade Sobrevivencialista Claro Como tu falou agora Câmara Enfim Mas que também Tu conseguiu fazer A segurança Sem gastar Um absurdo De coisa É É o que o dinheiro dá Também Não sou rico A gente tenta fazer No limite da coisa Mas dá pra fazer Dá pra ter Assim Eu tenho vários vídeos No canal de segurança Residencial Claro Que dá pra você ter o mínimo Quem não conhece Ou não está escrito Por favor né gente Obrigado Cavallini né Mas dá pra você fazer Pelo menos o mínimo Sem gastar muito Claro que o céu é o limite Mas Eu acho que você tem que cuidar Eu acredito muito Naquilo que vocês acreditam Que é Eu não vou terceirizar A minha segurança Tá certo Não é que eu não confio na polícia Meus Tenho grandes amigos policiais Dei aula na polícia A nossa polícia É foda Eles são mal pagos Tem talvez Os equipamentos sucateados E são guerreiros Mas cara Se eu tiver um problema agora O cara pulou o muro Eu chamo a polícia Até o cara chegar aqui Eu sou responsável Pela segurança da minha família Não tem jeito E isso eu não abro mão disso Entendeu E a gente já está abrindo mão De uma coisa Muito Mas muito Valiosa Que é o nosso anonimato Isso é uma premissa Do nosso trabalho A gente está falando muito Disso A gente não tem Talvez uma das coisas Mais importantes Para um sobrevivencialista Fosse o anonimato É o cara não saber O que eu tenho De defesa O que eu tenho De conhecimento E eu estou abrindo mão disso Porque eu tenho Que sobreviver E eu gosto disso E isso está no meu DNA Eu sempre fui professor E a gente já está abrindo mão disso Então a gente tem que Compensar isso De outras maneiras É como a gente tem Assuntos muito Até parecidos Tu abrange uma coisa Com mais eficácia A gente lá No nosso sobrevivencialismo Enfim Como está contando aqui Dá para ver com o cara É um sobrevivencialista Mas a gente sofre O que tu sofre muito também Tipo de Pô, mas Você sou sobrevivencialista Mas mostra a casa de vocês Mostra o que vocês têm Ou você É um Nutella Ou é uma raiz Aquela coisa toda Também sofre isso um pouco O Cavalino Não tem jeito A realidade é que Não tem jeito A gente abriu mão Conscientemente Do nosso anonimato Isso tem um valor Sobrevivencialista Muito grande E a gente sabe Que a gente perdeu Esse pilar aí Perdeu Mas por um outro lado O dinheiro que a gente ganha aqui Que não achem Que a gente é milionário Mas o dinheiro Que a gente consegue ganhar aqui Nos compensa Em outro lado Dá para comprar um pouco Mais de segurança Enfim Eu consegui mudar para o interior Que era um sonho Que eu tinha com a minha esposa Para poder criar minha filha aqui Tu passou por essa transição igual A gente Não dá um sentimento Mais de tranquilidade Na hora do dormir Sem dúvida Sem dúvida Não estou criticando São Paulo Nasci em São Paulo Eu cresci em São Paulo Vivi em São Paulo a vida inteira Amo São Paulo Foi lá que eu Que eu tive as oportunidades Mais incríveis em televisão Mas poxa Tem uma hora que O interior Ele te favorece Em muitas outras coisas É tranquilidade É silêncio É segurança Para você criar sua filha A gente tem uma filhinha Então estou bem feliz aqui Fala sim filha Fala sim família Agora uma pergunta Para quem está assistindo em família Que é bem pertinente O que a tua esposa Acha dessa ideia Sobre a sobrevivência De toda essa manobra Que você estudou Da vida de vocês E como vocês vivem hoje Ela acredita nisso Ela teve que acostumar com isso Ela nunca tinha Isso é engraçado Porque a maioria das vezes Quando você fala Sobre o subvencialismo Não com minha esposa Mas com qualquer pessoa A maioria das pessoas Nunca pensou no assunto Hoje com a informação Que tem no Youtube E tal Mas tem muita gente Que não sabe O que é sobrevencialismo Você fala assim Você tem alguma comida Estocada na sua casa Mas por que? Tem no mercado O mercado está na esquina Então Ela está começando A entender A importância Desse preparo E já aconteceu Uma situação Que a tua preparação Tu convenceu Ela Viu? Se nós tivéssemos Não sou ela Como a família inteira Eu tive duas situações Agora Que foram muito pontuais A primeira Uns três anos atrás Teve uma greve De caminhões Parece Lembra dessa greve De caminhões E todo mundo ficou apavorado Porque são os caminhões Os caminhoneiros Que alimentam a população Quando você para Caminhão Você não tem mais comida Chegando no mercado E as pessoas Pararam para pensar E falaram Peraí Não vai ter comida No mercado? Peraí Eu preciso comprar Alguma coisa Então para me manter Acho que foi a primeira vez Que teve um choque De realidade Falar É velho É isso que eu estou Tentando te falar É Faz dez anos Que eu estou tentando Te explicar isso É nessa hora Que a gente chega Para a família E fala Vocês me achavam louco Vocês me achavam louco Eu só estava falando besteira Não, não é assim Não vai acontecer Agora você me liga Para saber o que você tem que comprar Vai lá comprar papel higiene Eu passei por isso Eu tentei alertar Minha família Alguns familiares Mas cara Tipo assim Parece que eu falei Parecia louco É louco Tipo não deram bola Entendeu? Então isso é É difícil falar de sobrenatividade com a família Eu te perguntei isso Porque é uma pergunta pertinente Se a mulher está participando Da tua ideia de segurança Isso tem que ser comunidade Não adianta você ter uma laranja É só complementar E a segunda foi a pandemia de covid Que foi a mesma coisa Todo mundo correndo Sem saber Batendo cabeça Querendo saber o que comprava no mercado Mas vamos lá Voltando a essa pergunta Se tiver uma laranja podre Dentro da sua família Se tiver uma pessoa Que não participa das regras de segurança Ou que não está Nem aí É a porta de entrada É o elo fraco da corrente Se tiver uma corrente com um elo fraco Isso não vai funcionar Então todo mundo da família Tem que participar E eu espero Minha filha é muito nova Minha filha tem um ano Eu espero que ela cresça Com essa mentalidade De ter uma cabeça também Porque não é só Não é uma neurose sobrevivencialista As pessoas às vezes acham Que a gente é tudo neurótico Doido Não é nada disso gente A gente já teve mais longe De convencer que não é o neurose Já já tivemos mais longe Mas ainda tem pessoas Que desacreditam muito Nessa visão de sobrevivencial Não é muito Ela vai crescer com essa mentalidade Tendo isso na cabeça Sabendo que ela tem que ter Um mínimo de segurança Independente do Estado Essa é uma pergunta Que eu ia reforçar Nesse ponto Que você teve a tua filha recentemente Acho que deve ter um aninho A cabeça do cara Funciona bem mais Preocupada com a situação de segurança Muda Muda Desse conforto Mudamos até de cidade Muda muito Muda muito A gente achava que era brincadeira Não que todo mundo Que ter um filho tem que cuidar de cidade Não é isso né Mas a cabeça muda Se você tem filho Você sabe o que eu estou falando E se você não tem filho Você não sabe o que eu estou falando Ainda mais na tua realidade de São Paulo É que a segurança Acho que está no topo Da preocupação de um sobrevivencialista São Paulo Se não é a cidade mais perigosa Está entre as três mais perigosas do mundo Então eu acho que talvez só perca para Rio de Janeiro Em algum outro lugar Mas é uma cidade extremamente perigosa Você tem que estar atento o tempo todo Isso além do perigo É cansativo Porque tem que ficar ligado o tempo inteiro Tem que ficar ligado o tempo todo É cansativo É cansativo Eu não sei vocês Mas eu já estou convencido Que o Cavallini é o sobrevivencialista Ah eu não sei se eu sou Cara eu não sei mais se eu sou um sobrevivencialista raiz Assim Eu não sou um neurótico Sobrevivencialista Mas eu sou um cara que pensa nisso o tempo todo Minha casa tem essas características Eu tenho essas características A minha dinâmica familiar tem características sobrevivencialistas Não sei se tenho todas elas Porque às vezes também o dinheiro não dá E você também não pode transformar isso em uma neurose Mas eu te digo Acho que a raiz sobrevivencialista eu tenho Eu vou te dizer uma coisa Modéstia à parte Pelo canal que sustenta a ideia sobrevivencialista no Brasil Que não é legal a gente padronizar isso O Cavallini Cada um é sobrevivencialista na sua realidade Tudo que tu falou agora É o sobrevivencialismo que te conforta Se a tua preparação é aquela que te faz seguro E te faz sobreviver a um problema Pronto Não vamos padronizar Porque eu tenho que ter várias armas Um estoque gigante de comida Que eu tenho que ter igual Isso é sobrevivencialista Não Aquilo que te faz Que te deixa tranquilo Claro, ligado Que aquilo é o suficiente Para você ultrapassar aquela barreira de problema Ponto Entendeu? Então eu acho que Eu gosto de tratar assim E tem uma coisa também O sobrevivencialismo Ele tem essa variação Que a gente tem em biomas Na sobrevivência Por exemplo Por exemplo Vê se eu estou falando besteira Mas se você mora numa cidade violenta Você vai ter um sobrevivencialismo mais voltado para segurança Total Se você mora numa cidade mais afastada Você vai ter um sobrevivencialismo mais voltado para mantimentos Eu estou falando genericamente aqui Mas talvez você tenha que ter um sobrevivencialismo adequado à tua realidade Ao local que você mora Barra, comunidade Assina embaixo O cara tem que estar preparado de acordo com o local que ele mora Cidade, enfim Município, estado Porque é diferente Você pode estar investindo numa preparação De necessariamente para aquele local Logo você fica descapitalizado Porque está investindo erroneamente naquela situação Cava, eu acho que demos uma pincelada legal na tua vida, hein, cara? Pô, obrigado, cara Não fica pincelando eu não, cara Obrigado por vocês estarem aqui Adorei a visita Bom, tudo isso daqui Todo esse bate-papo que a gente fez Muito mais prolongado Está no portal, né? Falou sobre vários assuntos Dei muitas Foi legal porque assim Eu fiz muitas matérias Muitos vídeos Com opiniões pessoais lá no portal Coisas que Eu não faço no meu canal Falando, ó Eu posso enganar Mas eu penso assim Tem muita gente aqui dentro que vai discordar Mas é legal vocês terem todas as As vertentes Para você poder escolher a forma de você pensar Isso O portal em primeiro lugar sustenta a liberdade Então a opinião de cada instrutor Ou especialista que estiver lá dentro É válida Para você ter várias visões Claro De uma mesma situação Então eu acho totalmente válido, né? Cavalino, cara Foi muito legal conversar contigo, cara Prazer Satisfação Cavalino já passou Em outros vídeos lá já no canal com o Júlio, né? A pena que o Júlio não conseguiu chegar aqui no meio da selva Eu vou contar a verdade A gente estava vindo aqui para o meio da selva amazônica Ele cansou, cara Eu acho que acabou o suprimento dele Eu não estava preparado o suficiente, cara Ele cansou A gente que é atleta A gente veio Chegou aqui na clareira Para gravar o vídeo Ele cansou Ficou no caminho Vai chegar aí E o interessante Eu sou fã do Cavalino Não pelo Cavalino Da televisão Eu sou fã do Cavalino De pessoal De amigo pessoal É verdade Eu também Ele sempre está aberto para mim No WhatsApp dele Para uma ligação Para uma conversa Então eu sou fã dele De amigo pessoal Porque então o cara Sensacional, cara Muito obrigado Pessoal Se inscreve no canal do Cavalino Deixa uma curtida Deixa um comentário Que ele vai dar uma olhada No que você falou dele Nesse vídeo Com certeza Tchau, tchau Valeu Acabou, cara Acho que vai chover E eu aqui de chinelo De dedo e meia Cuidado com a cobra É de borracha É de borracha